o e aí galera tudo beleza o anderson conceição aqui do canal meu smartphone quem não é inscrito já vai se inscrevendo quem quer dar uma força ao canal já vai dar um like no vídeo antes mesmo de visualizar o vídeo o restante do vídeo a galera que gosta dá um like enfim pessoal eu tô aqui pra contar mais uma história de smartphone como vocês sabem quando eu saio faço minhas viagens eu sempre levo alguns aparelhos pra experimentar né aproveitar capturar algumas fotos pra quando eu fazer o review do aparelho eu usar essas fotos como demonstração das capturas e mais recentemente eu levei o meu oneplus 5 e o iphone 7 o iphone 7 normal não é o plus pois bem pessoal como o próprio título diz eu duvido que o iphone faça isso isso porque eu já vi muitos relatos de pessoas dizerem que o sensor de impressões digitais do iphone falha demais especialmente se seu dedo estiver suado ou molhado aí que não funciona mesmo mano então né eu fui pra praia e aí minha mão ficou meio suada meio molhada porque de repente você pega ali na água fica um tanto molhado não você passa na roupa mas passa em algum canto mas não enxuga completamente e só por ter poucos resíduos de água ainda assim o sensor de impressões digitais do iphone 7 estava falhando demais tem um vídeo aqui no canal onde eu conto a minha experiência de uso com o iphone 7 uma das críticas que eu tive sobre o iphone 7 é o sensor de impressões digitais que falha muito eu não sei como é que tá isso funcionando no iphone 8 no iphone 8 plus ou no iphone x mas deixa nos comentários aí se você utiliza e se o seu sensor funciona perfeitamente mesmo com a mão molhada pois não é a mesma coisa com o meu 1 plus 5 mesmo com o dedo molhado suado o sensor funciona perfeitamente e extremamente com eficiência vocês podem ver no vídeo aí ó eu tô testando aí eu tô tentando desbloquear com o iphone 7 eu sou obrigado a digitar o código porque o sensor não funciona e com o meu 1 plus 5 né mesmo com o dedo molhado aí como vocês podem ver ó desbloqueio tranquilamente isso é uma prova né porque eu já comentei isso aqui anteriormente no vídeo que eu acabei de mencionar que os aparelhos da apple com sensor de impressões digitais se é falho assim mesmo com a mão molhada um pouco suada então qualquer outro aparelho com android que já passou aqui pela minha mão é melhor no que se diz respeito a eficiência do sensor de impressões digitais então é isso eu queria deixar destacado aqui no canal esses comentários aí porque eu realmente duvido que o iphone faça isso eu duvido que o iphone consiga desbloquear através do sensor de impressões digitais com o dedo molhado ou um pouco suado e isso pelo menos não acontece com o meu iphone 7 aqui na versão tradicional e tem a minha colega também a Ligia Catier que vocês provavelmente já viram aqui em alguns vídeos que ela também fez um teste no dela e realmente falha eu não sei se isso acontece com os de vocês ou se o meu veio com problema deixe nos comentários aqui para eu saber o que realmente acontece com esses aparelhos aí porque isso me incomoda muito e nem é sempre tem alguns momentos que mesmo com o dedo suado eu enxugo assim passo bem rápido na roupa para enxugar e ainda assim falha às vezes tem momentos que falha muito esse sensor de impressões digitais do iphone aí então é isso pessoal só queria deixar destacado esses comentários aqui a respeito disso quem gostou do vídeo dá um like favorita vou ficando por aqui um abraço e até a próxima